A gente tá em meu nome do que Tá tudo fora, tudo fora Num momento em que a vida pode ser Tudo, tudo, tudo Nem tem só casal Quero ouvir você esse lado Sou aqui doer Nunca zoer Tão entre bala com minha filha Vem pra mim Só dá pra me ficar recebida Eu vou sofrer mas não vou querer cair Amanhã você vai precisar de mim No baquinho é Nunca zoer Tão entre bala com meus filha Vem pra mim Só dá de ficar recebida Eu vou sofrer mas não vou querer cair Manhã você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto que eu saí